Hum, o ano de 2020 é com certeza um dos anos mais tristes de nossa história. A gente perdeu grandes homens, atores, cantores, escritores, personalidades que sonharam e que claro, nos fizeram sonhar. Esse é um vídeo para homenagear todos, anônimos e famosos, gente que vai fazer falta. Conheça então 145 famosos e personalidades que faleceram em 2020. Mas curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Bloco Social. A gente perdeu grandes homens, gente que vai fazer falta. A gente perdeu grandes homens, gente que vai fazer falta. A gente perdeu grande homens, gente que vai fazer falta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto